Eu acredito que nada é mais importante do que o trabalho, que o trabalho consegue superar o talento. A vontade de se preparar deve ser maior que a vontade de vencer. Hoje eu digo na minha família, de amigos, de namorada, de festa, de sair à noite. Então isso pra mim é entrega. É você sempre naquela situação que você tá já esgotado, você conseguir tirar um pouco mais que eu sou o melhor. Cara, assim, o meu sonho é ser o número um do mundo. Eu sei que é difícil, mas sonho, né? Você tem que sonhar alto. Música Música